Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei de arrumar tudo aqui pra queima de estoque. Eu tô aqui com a loja fechada, né? Eu coloquei essa cortina aqui só pra quem passar não ficar olhando muito aqui pra dentro. E aí, gente, eu coloquei aqui já os produtos. Foi todo um esquema pra poder colocar esses produtos aqui, gente, pra poder encaixar tudo aqui. Mas deu certo, tá? Deu certo aí. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aí os preços dos produtos que eu coloquei. Eu coloquei eles em ordem crescente, tá? Então eu vou começar hoje com vocês do mais caro até o mais barato, tá? Pra vocês poderem ver. Primeiro eu vou mostrar aqui, olha. Ficou tudo desse jeito, né? Tudo que tá daqui pra lá não entrou, né? Essas duas prateleiras aqui não entraram. Em promoção vai ser somente essa parte aqui mesmo, tá? Só e somente essa parte. Pra deixar, assim, bem fácil dos clientes poderem visualizar. Então vamos lá. Eu vou começar bem do mais caro pra vocês. Então aqui tem Colônia Love Lily, 150. Lode Lily, 145. Homem Reconecta, 120. Kamax, 110. Essencial, opa, 100. É que tá bem alto, gente. Tati, 90. Quasarsurf, 90. Arbo Ocean, 90. Homem Tradicional, 80. Egeo Beach, 80. Hit, Spice Vibe. Todos os Egeo aí, ó, 80. Kayak Pulso, 80. Luna, 80. Crazy Feelings, 70. Daí a gente vem pra cá. Colônia Crisca Jeans, 60 reais. Humor, cadê? 50 reais. Ilia, deixei bem escrito aqui, ó. Não tem amostra, 40 reais. Hidratante Lys, 40. Hidratante Florata, 39,99, com 50% de desconto. Creme Facial Renew, 40. Creme Pós-Barba Quasar, 35. Ecos, 400 ml. Entrou aqui o Madeira em Flor e o Tucumã, 30 reais. Nativa Spa Matcha Refill, 30 reais. Mamãe Bebê, 25. Hidratante de algodão, 25. Refill de condicionador Lumina, 20 reais. Shampoo a seco do Boticário, olha, 50% de desconto, 20 reais. Shampoo Nativa Spa, também com 50%, 20 reais. Daí, vindo pra cá. Refill de hidratantes, então, macadâmia, algodão, babaloo, 20 reais. Nativa Spa Matcha, a loção hidratante, 20 reais. O sabonete líquido, 20. Esse aqui eu vou oferecer pro cliente, quem levar os dois, eu vou fazer por... Acho que por 30, 35 aí pra eles. Sra. N. Gel Pós-Barba, 20 reais. Ecos Poupa pras mãos, 20 reais. Protetor Solar, 20 reais. Miniaturas de times de futebol aí da Jequiti, 18. O último shampoo da Ciage, que restou aqui, 18. Creme pra pentear, Natura Lumina, 15. Refill de shampoo e condicionador, 18. Daí, vindo pra cá. Continuamos em 18. Colônias da Barbie da Jequiti, 18. Shampoo Ecos Patauá, 15. Condicionador Cachos Firmes e Fortes, 15. Gel de limpeza micelar, 15. Egeo Choque Aerosol, 15. Creme Depilatório pro corpo, pra área do biquíni. Protetor Solar pro rosto, 15 reais. Creme Depilatório pro rosto, 12 reais. Desodorante Spray pros pés. Sabonete Facial Esfoliante, 12 reais. Água Micelar, da Avon, 10 reais. Lenços Umedecidos, olha, Mamãe Bebê, 10 reais. Shampoo Anticaspa Avon. Creme pros pés, Avon. Sabonete Líquido pro corpo e Esfoliante, todos 10 reais. Daí, seguindo em 10 reais, aqui temos os desodorantes da Avon. Eles estão 3 por 10, em especial, aí na queima de estoque. Hoje, eu vendo 1 por 6 e 3 por 15, tá? Só que na queima, esses daqui que eu selecionei vão ser 3 por 10 reais. Então, eu selecionei todos esses aqui, femininos e masculinos. Daí, aqui nos desodorantes. Desodorantes da linha Cuide-se Bem, Rolon. 15 reais, qualquer um deles. Rosa e algodão, sol e água fresca, nuvem e leite mel. Daí, os desodorantes da Todo Dia. É o seguinte, a promoção. Então, 1 por 17, 2 por 30, então já sai a 15, 3 por 40, que sai a 13 e alguma coisa. E 4 por 50, que sai a 12,50 cada um. Então, olha aí. Entraram as fragrâncias aclarar, leite de algodão, alecrim e sálvia, amora vermelha de abuticaba e tâmara e canela. Kayak Pulso, Homem Sagaz, Kayak Aero, Kayak Aventura e Kayak Tradicional. Todos esses, Natura, nesse preço aí, ó. Certo? Daí, aqui embaixo. Serum Facial de Tratamento, 10 reais. Paleta de Sombras, 15. Kitzinho de maquiagem aí, ó, 12 reais. Pó Compacto Avon, cor Tropicana, 8 reais. Hidratante Macadâmia, 5. Copo Infantil com Tampa, que eu tenho esses dois, 5 reais. Hidratante de 80ml, Encanto Algodão, 4 reais. E aí, gente, aqui, ó, tem mais alguns produtos que eu coloquei em cestinha pra ficar mais fácil, né, de eu poder mostrar aí pros clientes. Então, aqui, nessa cestinha aqui, qualquer um item da cestinha, 2 reais apenas. E aqui tem esmalte da Nat, base, lápis pra olho, lápis pra lábios. Tem esses brilho rolete, tem esse kitzinho aqui de pincel, de esponjinha. Daí, aqui, na esponja Beauty Blender, 4 reais apenas, qualquer esponjinha. Olha aí, Beauty Blender, 4 reais. Chaveiro redondo, né, chaveiro aí de pompom, redondo, 4 reais. Chaveiro em formato de coração, 5 reais. Porta óculos, da Avon aí, ó, porta óculos, 5 reais somente. Bolsinhas de silicone, 5 reais. Tem nos modelos de pipoca e nos modelos aí de corujinha. E aqui dentro dessa cestinha aqui, qualquer produto, 10 reais. Aqui tem 2 desodorantes Malbec Black do Refill. A validade pra abril de 2022, eu deixei isso bem claro pro cliente, né, validade abril de 2022. Faixa de cabelo, aí ó, faixa de cabelo, 10 reais. Bolsinha, 10 reais, aqui, 10 reais. Necessaire Rocambole. E esse pincel aqui, pra blush da Avon, 10 reais também. Ui, aí deu até dor na coluna mostrar isso tudo. Tá aí, gente, tiveram algumas coisas que não couberam aqui na prateleira, que eu deixei aqui de ladinho. Que vai ficar bem de ladinho mesmo, eu acho que vai ficar fácil do cliente ver. Shampoo Nutrição Completa Avon, 20 reais. E os hidratantes de 750 ml da Avon também, 20 reais. Beleza, gente? E aí, ó, ficou aqui tudo. Ficou aqui. E do lado de cá, também tem dois avisos aí pros clientes. Aromatizadores e odorizadores de tecido. Então, eles ficam aqui, ó, nessa reta. Esses daqui, gente, eu nem quis tirar, porque também não ia nem ter aonde colocar, né? Então, os aromatizadores. É o seguinte. O preço normal deles é 20 reais. Então, 1 por 20, 2 por 30, 3 por 40, 4 por 50. Então, aí, comprando 4 unidades, sai a 12,50 qualquer um deles. Certo? E aí, também, os odorizadores de tecido entraram. O preço normal deles é 30 reais. Então, 1 por 30, 2 por 40, 3 por 50. Então, sai aí 3 por 50. Um preço aí muito, muito top pros meus clientes. Esses daqui, eu não quis tirar, né? Como eu disse, porque eu não ia nem ter aonde colocar. Daí, pra cá, tá meio vazio, assim, um pouquinho, porque tirou alguns produtos. E, pra finalizar, aqui em cima da mesa, deixei aí as caixas de sabonete. Então, caixa de sabonete da Natura, 3 caixas por 50. Eu escrevi aqui, ó, o valor normal das 3 caixas seria 71,70. Então, 3 caixas por 50. E aí, na caixa de sabonete Avon, 1 caixa por 20, 2 por 30, 3 por 40. E aí, eu coloquei, ó, preço normal, 3 caixas seriam 63 reais. E aí, ficou assim, gente. Então, resumo. Caixa de sabonete em cima da mesa. Aqui, todos os produtos. Produtinhos grandes ali, que não couberam. E, do lado de cá, os aromatizadores e odorizadores de tecido. E aí, sim, gente. Agora, mostrei tudo. Eu acredito que não tem mais nada aí que vai entrar. Não vai entrar mais nada de última hora. Na minha queima do ano passado, acabou que tiveram alguns produtinhos aí que, sabe, de última hora eu decidi colocar. Mas, hoje, eu acho que não vai ter. A parte de colônias, eu acho que tá bem completa. Dá bem aí pra atender minhas clientes, né? Os clientes e as clientes. Então, vai dar pra atender todo mundo direitinho. Eu já vou responder, porque eu sei que vai ser uma dúvida de vocês. Bianca, por que tem produto da Natura, gente? Porque eu vou trabalhar, né? Com a queima de estoque no WhatsApp. Então, gente, eu tirei foto de tudo isso aqui, olha. Cada um desses produtos aqui, eu tirei foto. Então, eu vou enviar todos esses produtos pras minhas clientes. Eu coloquei assim, principalmente pela minha facilidade em poder pegar, né, os produtos. Então, ai, fulano que é isso, isso, isso. Eu venho aqui, ó. Pego rapidinho, na ordem. O Iago vai estar aqui me ajudando amanhã. Né? Ele vai estar aqui me ajudando amanhã. A loja está fechada, estará fechada, né? E aí, eu coloquei assim pra ficar mais fácil, né? Muito mais fácil pra mim. Pra eu poder tirar foto e fazer as divulgações com os meus clientes. Nós vamos estar fazendo entregas também. Eu já combinei com elas ali. Acima de determinado valor, não vou nem cobrar entrega, né? E é isso, gente. Olha aí. Muita, muita coisa. Né? Graças a Deus. Eu espero que amanhã eu volte aqui e mostre isso aqui pra vocês praticamente vazio. Eu sei que, por exemplo, assim, desodorantes da Avon nunca zera, né? Porque tem muito. Mas eu espero aí mostrar isso daqui quase vazio pra vocês amanhã. Eu vou parar o vídeo agora. E amanhã, no decorrer do dia, né? Eu volto pra falar com vocês. Então, eu vou encerrando agora o dia. Olha, são sete e quinze da noite. Tô encerrando o dia com vocês. E aí, amanhã, amanhã a gente volta. Né? Então, tchau aí pro povo. Boa tarde, pessoal. Quatro e meia da tarde. A loja já está, né? Aí, devidamente fechada. E agora eu vou sair com as entregas pra poder fazer. E olha aí, ó. Vim trazer o resultado pra vocês poderem ver. Aqui vendeu muito, muito mesmo aromatizador. Eu acho que o aromatizador vendeu aí uns trinta no total. E... Só que eu não vou botar a loja em ordem hoje, não, gente. Tô exausta, tô indo embora. Vou descansar. E segunda-feira eu arrumo aí, ó. Então, os aromatizadores vendeu bastante. Daí, aqui, sobraram dois hidratantes de setecentos e cinquenta. O shampoo de setecentos e cinquenta. Ui! E aqui vendeu bastante coisa, mas sobrou bastante coisa. Tá? Então, vendeu bastante coisa e sobrou bastante coisa. Então, olha aí pra vocês poderem ver. A parte de perfumaria, olha. Ficou aí bem... Bem cheia ainda. E aí, gente, foi desse jeito que eu fiz. Eu postei todas as fotos nos status. Foi a maior correria aí o dia de hoje. Pra poder atender todos os clientes, todos os pedidos. É... Eu tô satisfeita com o resultado. Tá? Eu tô satisfeita com o resultado. Ainda não fiz todas as contas pra poder ver direitinho aí. Que que... Como é que foi, né? As vendas. Eu só vi até agora o lucro total. Tá? Então, eu só vi o lucro total até agora. Eu vou calcular tudo direitinho amanhã. E aí, provavelmente, no próximo vídeo, eu compartilho com vocês quanto que foi aí, tá? A venda final. Então, olha aí. Sobraram bastante coisas ainda desses daqui. Olha. Teve muito cliente que não pôde vir no dia de hoje. É... Teve algumas clientes aí que pediram pra reservar, mas não pagaram, né? Não fizeram Pix. Não enviaram aí... Não pagaram pelo link de pagamento. Então, cancelei a compra delas. Eu falei que era somente hoje. E é... Esse é um dos motivos, assim, da... De eu sempre falar pra vocês que o não tem que prevalecer, né? É... Ai, mas eu vou fazer exceção. Eu não faço exceção. Então, quem pagou, né? Reservou. Quem não pagou, não vai ter mais a chance aí. E aí, gente, é isso, né? Eu vou voltar todos os produtos Natura lá pra dentro, pro estoque. Voltar os produtos aqui ao normal, né? As prateleiras ao normal. Mas deu pra vender bastante coisa. Aqui na parte de desodorantes, deu uma diminuída boa nos desodorantes. Desodorantes da Natura já nem tá vendendo tão bem, assim. Aí aqui tinha alguns outros produtinhos também, olha. Tá vendo? Tipo, deu falhas, né? Na estante aí. Mas ainda sobrou bastante coisa. Caixa de sabonete Avon, gente. Ficou aqui, ó. Os dois kits que eu coloquei. E caixas de sabonete da Natura sobraram só duas, né? Então, eu vendi... Ah, é, gente. Tem isso também. Eu vendi vários produtos que não estavam em promoção. Então, teve hidratante da Nativa Spa, que saiu, que não tava na promoção. Cuide-se bem, que não tava na promoção. Perfume, que não tava na promoção, saiu também. E aí, gente. Ficou assim, né? Agora eu vou embora, vou descansar. E amanhã eu venho, ou segunda, eu coloco tudo no lugar de novo. Gente, eu acabei de fazer os cálculos aqui. Hoje já é segunda-feira, tá? E aí, vim compartilhar o resultado com vocês. Foi o seguinte. Foi R$3.543,80 vendas total. Porém, como os produtos estavam com desconto aí, descontou R$1.177,10. O valor total que entrou aí de vendas foi R$2.366,70. Tá? Esse daqui foi o resultado aí das vendas de sábado. R$2.366,70. Desse valor aqui de R$2.366,70, todos os produtos que eu vendi tirou aí o preço de custo, ó. R$1.588,84. Então, entrou isso aqui de dinheiro. Porém, aqui a gente tirou o custo. E aí, o lucro ficou R$777,86. Tá? R$777,86. Porém, gente, como teve muita coisa que eu passei no cartão, eu descontei aí as taxas. Deu quase R$100,00 aí de desconto das taxas da maquininha. Então, eu arredondei pra R$100,00 só pra poder ficar mais fácil. E aí, o lucro total de um dia de vendas, R$677,86. Tá? Ainda eu escrevi aqui, ó, mais ou menos, porque aqui a gente deu uma arredondada, né? E aí, valeu a pena, gente. Valeu a pena, porque como eu disse, né? Entrou R$2.366,00 em um dia somente, né? Um dia de vendas. R$2.366,00. A gente tira o preço de custo dos produtos. E aí, aqui ficou o lucro. Teve o desconto da maquininha aí. O lucro ficou R$677,86. Eu continuo indicando pra vocês a maquininha da Tom, pra quem não tem maquininha, que é essa daqui. Foi a que eu usei aí pra poder fazer os meus parcelamentos. Eu parcelei em até seis vezes, sem juros pro cliente. E, olha, de todas essas vendas, né? R$2.300,00, descontar R$100,00 só, gente, é muito bom, né? Descontar só R$100,00. Olha, eu até abri aqui pra mostrar pra vocês. Eu tava olhando. Tiveram algumas vendas, olha. Por exemplo, essa daqui, R$50,00. Descontou R$0,73 só de taxa, tá? Então, olha, eu recebi R$49,27. Descontou só R$0,73. É muito pouco, gente. Então, eu continuo indicando essa maquininha aqui pra vocês, tá? Eu indico porque eu realmente uso. Eu realmente uso e eu gosto. Então, aí, de R$2.366,00, descontar R$100,00 é muito pouco, né? É muito pouco mesmo. E o meu lucro, em total, foi R$677,00. Então, isso daqui foi lucro livre, gente. Porque, né? Vendi aqui, tirei o preço de custo, sobrou o lucro livre. Pra um único dia de vendas, pra poder fazer uma limpa no meu estoque, poder vender produtos que eu não queria mais, isso aqui é excelente. Né? Isso aqui é excelente mesmo. E, gente, se você se interessar aí pela maquininha, tem link dela aqui embaixo, tá? Se você comprar por esse link, você ganha aí um descontinho na sua compra. E aí, gente, esse daí foi o meu resultado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu tenho vídeos aqui no canal, né? Ensinando aí bem direitinho como fazer queima de estoque. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês assistirem. Que eu gravei aí ano passado, quando eu fiz a queima. E é isso, pessoal. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Seu like, ele é muito importante pra mim. Ele me ajuda muito, né? Ele valoriza o meu trabalho. Então, deixa seu like aí pra mim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!